Um grave acidente acabou ceifando a vida de um borracheiro aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. De acordo com as informações, o borracheiro foi identificado como Fernando Paula de Oliveira, de 41 anos. Ele acabou morrendo no pátio de uma transportadora localizada aqui na Avenida Norte Sul, no município de Rolim de Moura. De acordo ainda com os relatos, o borracheiro realizava o serviço em um dos caminhões, quando o veículo acabou caindo sobre ele. De acordo ainda com os relatos, a hipótese, até o momento, é de que o macaco que sustentava o caminhão cedeu e o trabalhador teve parte do seu corpo prensado pelo veículo. O corpo de bombeiros foi acionado e no local constatou que a vítima já estava morta. Ainda mediante a situação, a polícia militar, a Politec, também foram acionadas. Fernando era morador do bairro Cidade Alta. Agora, a polícia técnica, segue nas investigações para saber realmente o que aconteceu. Se realmente, se supostamente, o macaco tenha cedido e o caminhão tenha esmagado o trabalhador. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.